Minha chocadeira, que tá nascendo uns pintinhos aqui, ó Aqui, tá vendo? Eles são ovos que não podia ser comido Porque as galinhas estavam em tratamento com terramicina Então eu guardei os ovos Pra chocar, pra fazer um teste e ver se eles nasciam bem E eles estão nascendo super bem Olha lá, um lá atrás também Então, é, funciona, viu? Guardar os ovos quando a galinha tá em tratamento e chocar Olha só, espera só um pouquinho que eu vou mostrar os que já nasceram Olha só os que nasceram já Como tão bonitinho, olha Nasceram uns pintinhos super saudáveis Bonitos, fortes Eu tô super feliz com o resultado Olha, funciona mesmo Eu vi num canal aí, se eu não me engano, do Mundo Caipira Do nosso amigo aí, Rodrigo Matos E ele falou que poderia chocar os ovos Mas eu duvidei E choquei E nasceram os pintinhos Tá bom? É, isso eu queria mostrar pra vocês Uma curiosidade aí Tá certo? Então, valeu Beijo a todos Não esqueça de se inscrever no nosso canal E dar o nosso joinha aí, tá? Obrigada, tá? Beijo Tchau, tchau Tchau Obrigado.